Fala meus queridos, é o seguinte, hoje é dia de falar sobre plantas em aquários jumbos Depois que eu comecei a fazer uns vídeos lá na Aquário Monster Shop, uma loja que fica em São Paulo Vocês viram que lá tem muitos aquários jumbos e muitos aquários jumbos com plantas, plantas naturais E eu vejo que vira e mexe, surge um comentário ou outro aqui perguntando sobre plantas em aquários jumbos Já fiz alguns vídeos, acho que poucos vídeos, um ou dois vídeos falando sobre isso Só que nesse vídeo aqui eu venho passar a experiência que eu estou tendo, e o pessoal lá da Monster Shop também Com as plantas em aquários jumbos, que realmente não é comum a gente ver plantas naturais Nem mesmo plantas artificiais em aquários de peixes jumbos E é o seguinte, eu já estou acompanhando lá os aquários da Monster Shop há uns seis meses Além de estar produzindo conteúdo, eu estou fazendo um acompanhamento dos aquários de ciclides africanos E também dos aquários jumbos, que é a minha área Então eu estou pegando também experiência com os aquários que eles têm lá Vira e mexe quando eu não estou lá Eu falo com eles pelo WhatsApp, a gente vai trocando ideia Eu vou até tirando às vezes dúvidas de clientes de lá pelo WhatsApp também O pessoal me pergunta se dá muito trabalho manter plantas, plantas de verdade em aquários jumbos Ou quais plantas a gente pode manter em aquários jumbos Porque o pessoal quer sair da mesmice, né? Às vezes você vê um aquário jumbos lá só substrato, tronco, pedra e acabou Mais nada Só que o pessoal quer sair dessa mesmice de ter sempre a mesma coisa no aquário jumbos E aí eu concordo plenamente com isso Até mesmo para a gente fazer um enriquecimento ambiental bem bacana ali dentro dos nossos aquários E dar um contraste legal com o verde Tem muitas pessoas que ultimamente estão procurando Eu como sempre, eu começo ao contrário Ao invés de eu começar falando das vantagens de se ter uma planta ou alguma coisa assim dentro do seu aquário Eu falo das desvantagens Começando falando sobre as desvantagens O que eu percebi é que toda planta precisa de gás carbônico Toda planta precisa de CO2 Independente se é uma planta de baixa demanda ou não Existem várias formas de a gente injetar, vamos dizer assim, CO2 nos nossos aquários Tem a forma mais famosa que é o cilindro Um cilindro de CO2 lá com o difusor Toda a válvula, toda a parte ali de pressurização do cilindro Tem a fermentação biológica Que normalmente o pessoal bota lá na garrafa PET Com uma pedra porosa na ponta Ou então aquela fermentação Aquela mistura lá com ácido cítrico Já são mais outras duas formas mais caseiras De você injetar CO2 no seu aquário Ou então pela própria respiração dos peixes Os peixes conforme eles respiram Eles liberam CO2 na água Então no aquário jumbo A gente tem uma quantidade de CO2 sendo produzida maior Do que no aquário de tetras, de acarabandeira Justamente por conta do tamanho Às vezes da quantidade de peixe que você tem No aquário jumbo Então de fato no aquário jumbo Acaba que você tem uma quantidade de CO2 maior Só que mesmo assim Dependendo do que você for utilizar ali dentro do aquário Não vai ser o suficiente Para suprir aquelas plantas Então de fato Dificilmente a gente consegue manter as plantas Bem, bem no sentido de saudáveis Bem verdinhas Por muito tempo num aquário jumbo Essa é a primeira desvantagem Porque de fato Somente o que os peixes produzem ali na água De matéria orgânica Ou de produção de CO2 Não é o suficiente Para manter mesmo plantas de baixa demanda Certo? Que normalmente são as plantas que a gente recomenda Para ter aquários jumbo Aquários que não tem gestão de CO2 Não tem substrato fértil Enfim Então de fato é mais difícil Você manter uma planta bem saudável Por um longo período de tempo Vamos dizer assim que Em três meses A planta já começa a se deteriorar ali dentro do teu aquário No caso Com essas características Que eu acabei de citar agora aqui no vídeo É um aquário que não tem gestão de CO2 É um aquário que só depende ali da produção De matéria orgânica De CO2 dos peixes E a iluminação Que normalmente é uma iluminação muito forte É um aquário jumbo Então de fato Com o tempo acaba tendo que trocar as plantas que estão ali dentro Para quem quer manter as plantas bonitinhas Para quem quer manter as plantas verdinhas Algas com o tempo vão se formando também nas folhas das plantas Que isso acaba aumentando o processo de degradação da planta Da folha das plantas que estão ali dentro Então a planta acaba ficando mais sofrida ainda Com o aparecimento do surgimento dessas algas Acaba acontecendo de surgir algas petecas também Enfim E quando você tem Pouca injeção de CO2 No aquário com plantas E as vezes o pessoal até adiciona fertilizante Aí nos aquários Você acaba abrindo uma porta de entrada gigantesca Para algas E quando você tem plantas fracas E algas fortes Você acaba perdendo a planta com o tempo Até mesmo por conta dessa proliferação absurda De alga que tem no aquário Por conta de estar sobrando nutrientes Ali na água Então de fato Infelizmente as plantas Elas acabam não durando tanto tempo Para quem quer manter as plantas bonitas O ideal seria trocar as plantas de tempo em tempo O problema é que Na maioria das vezes A galera enche o saco De ficar trocando plantas E acaba tirando as plantas todos dos aquários Nesse caso aí Para quem não quer ficar trocando Eu já recomendaria vocês Pularem aí para uma planta artificial Eu tenho vídeo aqui no canal Mostrando o aquário de um inscrito e amigo Bem de longa data aí Que é o Richard Lá da Deciclides Eu vou deixar o link do vídeo do aquário dele Aqui na descrição E no aquário dele É um aquário de jumbo Que ele tem plantas artificiais Dentro desse aquário Para vocês terem uma noção ali De como que ele mantém essas plantas Certo? Então essa seria a primeira E maior desvantagem E aí com essa situação Da degradação das plantas ao longo do tempo Acaba acontecendo que As plantas acabam soltando muitas folhas No normal Independente do aquário que você tem Se é um aquário de alta demanda Baixa demanda Se você está injetando CO2 Se você está fertilizando De qualquer forma As folhas vão caindo Das plantas com o tempo E nessas folhas Irem caindo das plantas com o tempo Num aquário que tem Baixa circulação de água Elas vão decantar E vão para o fundo Já no aquário de jumbo Só o fato dos peixes Estarem nadando ali Já é algo que vai manter As folhas em suspensão na água Ou então A Waze Maker A circulação de água do aquário Já vai fazer com que Essa planta não fique Parada no substrato Não fique decantada Certo? Então se ela não fica decantada Ela vai parar em algum lugar Ou ela vai parar no teu filtro Ou ela vai parar na tua Waze Maker Parando na tua Waze Maker Basicamente Tua Waze Maker vai ficar lotada De plantas De folhas Agarradas Em volta dela Então você Já é mais uma manutenção Aí Já é um a mais Que você vai ter que Aumentar Na manutenção semanal Do teu aquário Que é remover as plantas As folhas das plantas Da Waze Maker Que de fato agarra E para quem tem Samp Ou até mesmo Qualquer tipo de Sistema de filtragem Com a captação Lá dentro do aquário Acaba que essas folhas Vão parar Na captação de água Porque a captação de água Vai sugar Essas plantas E ela sugando Essas plantas Ela vai Interferindo No fluxo Da água do aquário Porque Ela vai tampando A bota do aquário Ou então O tubo ali Do cânister Então ela vai Interferir Com o risco Até de repente Se você der mole Do aquário Principal transbordar Porque você Aqui no meu caso Na verdade É desse lado aqui Fica ali A bota Que é a lateral Tem uma colmeia E se eu deixo Vamos supor As plantas Estamparem ali Essa colmeia A água vai transbordar Por cima Ou seja Vai parar A descer água E a água Vai começar A transbordar Então esse É um risco também Então tem que ficar Ligado nisso também Então já falando De cara aqui As desvantagens Para depois vocês Falarem que eu não avisei Porque eu sei Que tem gente Que só assiste No início do vídeo Falando das mil maravilhas Mas não assiste Depois falando Das desvantagens Só quer saber Das desvantagens E como eu sei Que tem gente Eu prefiro já falar As desvantagens De cara Então essa questão Das plantas Irem sofrendo Com o tempo Você ter que trocar Se você quer Deixar as plantas Bem bonitas E das folhas Irem soltando ali E entupir Vamos dizer assim A passagem de água Para o teu sistema De filtragem Para mim São as duas Grandes desvantagens Que se tem Em ter plantas Em aquários Jumbo Certo A grande vantagem De você ter plantas Em aquários Mais grandes É que você Acaba fazendo Enriquecimento ambiental Bem bacana Você deixa o ambiente Mais adequado Para o animal Que está ali dentro Ele fica mais à vontade De fato Do que no aquário Só com substrato Ou um aquário Body bottom Sem nada O peixe se sente ali Sei lá Ele se sente Como se estivesse Como se estivesse numa Uma quarentena Num aquário hospital Que não tem substrato Não tem nada De fato Isso interfere ali No bem estar do animal Dentro do aquário Essa parada de você Não ter nada Dentro do aquário A gente chama de Enriquecimento ambiental Isso vale também Para outras espécies De outros tipos De animais Como por exemplo Répteis Amfíbios Para quem mantém em casa Se você tem um recinto Ali sem nada Só com um pote de água Um pote de ração O bicho se sente acuado Ele não se sente confortável Num ambiente desse E para o peixe É a mesma coisa Se você mantém um aquário Sem tronco Sem rocha Sem substrato Só vidro Ele vai se sentir Meio acuado Principalmente se for ciclídeo Ciclídeo É muito temperamental Ele não se sente A vontade dentro De um aquário desse Então você tem um aquário Mais voltado Para um ambiente natural Ele se sente Mais confortável E as plantas Ajudam muito Nesse processo De ambientação Vamos dizer assim Do animal Dentro do aquário Então essa seria A grande e principal vantagem Na minha opinião De você ter plantas Dentro do aquário Fora a questão estética Que de fato O aquário fica mais bonito Com plantas Respeito aí Quem discorda Mas na minha opinião Eu acredito Que na opinião da maioria O aquário com plantas Fica realmente Muito mais bonito Do que um aquário Sem nada Um aquário só com substrato Ou só substrato Rocha, tronco Quando você bota Uma planta Um verde ali no aquário Você acende o aquário O aquário ganha outra Ganha outra cara Parece que ele ganha vida Quando você coloca A planta no aquário Então de fato Para a estética Enriquecimento ambiental Para os próprios animais Que estão ali dentro Todo esse trabalho Que eu comentei Inicialmente Vale a pena De fato Para quem não quer ter Tanto trabalho De alguma forma Ter um verde ali Nem que seja Para o lado de fora Do aquário Tem a opção De vocês colocarem Plantas Terrestres Que somente As raízes Ficam submersas Como por exemplo Aqui no meu lago Eu tenho jiboia E a jiboia Só a raiz dela Fica submersa E a folha em si A planta Fica para fora D'água E isso realmente Já dá um charme Ali no aquário Você vê as raízes Dentro da água Tem algumas plantas De superfície Plantas aquáticas De superfície Como por exemplo Os aguapés Alface d'água Que a gente também Consegue ter Num aquário jumbo E também somente As raízes Vão ficar submersas Mas já vai dar Um visual bem bacana Ali dentro Do teu aquário jumbo Essas plantas terrestres Que eu citei Como as jiboias Eu acho que fica Muito legal Esse visual também Fora do aquário Fora do lago Que é o meu caso aqui E as raízes Dentro d'água As raízes Conforme elas vão Consumindo os nutrientes Elas nos ajudam Também de certa forma Uma estabilidade biológica Dentro do aquário Porque elas vão Consumindo amônia Nitrito Nitrato Então elas ajudam Também no consumo Desses compostos tóxicos Que são tóxicos Para os peixes Até mesmo as plantas Aquáticas Que ficam aderidas Aos troncos Também consomem Esses nutrientes Os nutrientes Que eu estava falando lá Mais para o início Quando eu falei Sobre fertilização Os peixes Produzem Matéria orgânica E tal No caso São esses nutrientes Amônia Nitrito Nitrato Que são bons De certa forma Para as plantas Elas utilizam disso Para se nutrir E no caso As plantas submersas Também consomem Esses nutrientes Tem um aquário Lá no Monster Shop Que ele Até chegou Uma época A ter algumas plantas Submersas Aderidas Às raízes retorcidas Que vocês estão vendo Aí Essas raízes retorcidas Ficam para fora D'água E tem algumas plantas Que ficam aderidas A essas raízes Algumas suculentas Tilâncias Enfim Tem fitônias Também São plantas bem bacanas De a gente colocar Aderidas aos troncos Fora d'água São plantas Que são muito utilizadas Inclusive em paludários Até algumas plantas Aquáticas Que são utilizadas Em paludários Fora d'água Que no caso Por exemplo Tem a hidrocotilipartita O famoso trevinho Também é muito comum Da gente ver Sendo utilizado Em paludários Ou aquários Que tem troncos Para fora d'água E a planta em si Fica fora d'água Eu acho que dá um visual Muito Mas muito legal mesmo Colocar assim Duas raízes retorcidas Fazendo como se fosse Um arco Cara Eu acho que Fica muito Muito legal Pretendo fazer isso Mais para frente No meu lago aqui Com as próprias Boias E com o tempo Eu já percebi Que as gibóias Que ficam Na parte mais alta Assim do tronco Elas vão lançando raízes Até chegar em contato Com a água Então Pelo meio do arco Ficam as raízes Da gibóia Descendo Até chegar Encostar na água Eu acho que fica Muito legal Cara Dá um ambiente Assim Dá um charme Bem legal no aquário Então Para você que não quer Ter tanto trabalho Assim Em relação a plantas Submersas Tem essa outra opção De colocar plantas Fora d'água Assim Não vai fazer Um enriquecimento ambiental Tão interessante Quanto as plantas Mesmo Mas só do fato De ter as raízes Submersas ali Já vai ser Al que vai agregar Ao hardscape Ao layout Do teu aquário Realmente Os peixes Vão interagir Com aquilo ali Eles vão nadar Perto das raízes Eles realmente Vão se sentir Num ambiente Mais natural Que de fato Eu como fui na Amazônia Eu vi que Lá tem principalmente Plantas Aquáticas Que ficam Somente com as raízes Dentro da água Então Tem muitos peixes Como os tupunareis Por exemplo Que ficam em locais Como esse Hoje tem muita planta Na superfície Mas dentro da água Mesmo só ficam As raízes Às vezes as raízes Ficam enormes Mais de um metro De comprimento A raízes fica bem grande E dá um visual Realmente bem bacana Agora plantas Para você ter No aquário jumbo De forma assim Submersa Eu já recomendaria Plantas que a gente Adere aos troncos Anúbias Todo tipo de anúbia Anúbia coça folha Anúbia anana Anúbia lanceolata Que tem a folha Bem grande Bem bruta Bem rígida também É uma planta bacana De a gente ter Uma família de plantas Bacanas São as anúbias As microsoron Também Microsoropteropos É uma planta Sensacional Para a gente colocar Também aderida Ao tronco E você pode aderir Ao tronco Colando com cola 793 Ou então Amarrando com linha Até ela Por si só Agarrar no tronco Elástico também Porque os elásticos A gente normalmente Amarra os sacos de peixe Para a embalagem Enfim Você pode Aprender de várias formas Diferentes ali As plantas Nos troncos Certo Então as anúbias As microsoron Tem a anúbia Agabon A anúbia agabon É muito bonita Também Ela fica bem cheiona Fica muito legal De se colocar Dereida aos troncos Eu particularmente Prefiro essas plantas Que eu citei As anúbias E as microsoron Porque Não corre risco Dos peixes cavarem Que acontece Com os oscars Eles acabam cavando E desenterram plantas Desenterram várias coisas Mudam rochas de lugar Ou enfeite Quando está enfeite Dentro do aquário Então acaba Ficando mais de boa Em relação a isso Não corre esse risco Dos peixes Desenterrarem as plantas Mas Se por um acaso Você quiser ter plantas Enterradas Quiser colocar até Um substrato fértil Dentro do teu aquário É claro Tomando sempre cuidado Com o peixe Que você vai colocar ali Para não ser um peixe Que vai bagunçar tudo Zonear E acabar com o teu aquário Eu já recomendaria Plantas como As amazonenses Valisneria Valisneria gigante Valisneria espirales Equinodoros Equinodoros tricolor Nymphéia red tiger Tem uma variedade De plantas Bem bacanas Os papiros Os papiros São plantas Que são muito utilizadas Em lagos E são plantas Que elas começam Dentro da água Vão crescendo 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 Até sair Da água do aquário Na verdade São chamados De mini papiros Que são vendidos Para aquários Atualmente De forma resumida São plantas Da família Das equinodoros Das ninféias Tem até a galera Que brinca Que as ninféias São as vitórias Régeas Dos aquários Dos lagos Ornamentais E são plantas Que eu vejo Que realmente Valem a pena Se for Por um acaso Ter plantas Enterradas No substrato Do aquário São plantas Bem highlander Mesmo Bem resistentes Que vão Bancar Vão ficar Bonitas No teu aquário E vão dar Um ar mais natural Para ele também Mas a questão Das plantas Enterradas Mais uma vez Tomem bastante cuidado Se você colocar Algum ciclídeo Ali Algum peixe De fundo Que venha Desenterrar As plantas E você Tem Por exemplo Substrato fértil Você pode Estar assinando A sentença Do seu aquário Um peixe Bagunçar um aquário Com substrato fértil Às vezes Não é legal Na verdade Não é legal Que o aquário Fica com água Marrom Quando o peixe Mexe no substrato fértil Então Procurem Evitar Plantas Submersas Enterradas No substrato No caso E se for ter Se vocês quiserem De qualquer forma Ter uma planta Dessa Observem bem o peixe Que vocês vão Colocar ali dentro Do aquário Eu de fato Iria optar Por plantas De superfície Plantas que ficam Boiando na superfície Do aquário Os aguapés Que são bem bacanas Bem bonitos Plantas Aderidas ao tronco Como as microsoron As anúbias da vida Dando prioridade As anúbias lancelata Anúbia gabon As anúbias As plantas Que tem folhas Mais grossas Mais rígidas São os peixes Comerem as plantas Dificilmente Os peixes vão comer As plantas Porque na maioria Dos casos A gente tem Peixes jumbos predadores A gente não tem Muitos peixes jumbos Que são herbívoros E que vão demonstrar Interesse por essas plantas Então de fato Eles não ligam tanto A não ser que seja um ciclídeo Meio encapetado Que quer tirar a planta De qualquer forma Daquele lugar Pode ser que aconteça Esses bichos são meio doidos Até voltando ao foco Eu daria a prioridade A essas plantas Aderidas aos troncos Plantas de superfície E as plantas E as plantas terrestres Que só ficam com as raízes Submersas Você fazendo De repente Até uma combinação Disso que eu falei Agora pra vocês Vocês conseguem Ter um aquário Assim cara Com uma cara De muito natural Até o meu amigo O Richard Ele tinha No aquário dele Não sei se ainda tem Mas eu acho que tem ainda A famosa Costela de Adão Que a folha dela Fica linda Fica muito bonito A folha Da costela de Adão E é uma planta Que vai bem Com a raiz submersa No aquário Fica muito bonita também O vídeo ficou até maior Do que eu esperava Falando aqui sobre plantas Em aquários rumos Sem ter que trocar Essa ideia com vocês Mas eu acho que Eu falei bastante coisa Da experiência Que a gente está tendo Lá com as plantas Na Monster Shop Realmente aumenta A dificuldade no aquário De você manter o aquário Na manutenção Mas pra quem realmente quer Consegue dar jeito E assim Com todo esse trabalho Que eu comentei agora Realmente vale a pena O aquário fica muito mais bonito Muito mais natural Os peixes ficam muito mais À vontade dentro do aquário Tiro isso só Pelo meu lago aqui Que tem essas raízes Submersas Realmente os peixes Ficam nadando ali Entre as raízes Eles gostam bastante Desse visual mais natural Que o recinto deles Ganha com essas plantas Sejam submersas ou imersas Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeozão aqui Dando mais um vídeo E dando opinião Sobre plantas em aquários Jumbos Tem muito pouco conteúdo Aqui no YouTube Sobre isso E de repente Mais pra frente Eu trago mais vídeos Pra falar sobre Esse assunto Que é um pouco Negligenciado Pela galera do Jumbo De hoje em dia Mas de fato Eu acho que Mesmo com as dificuldades Vale a pena Eu sei que tem a galera Que não quer ter Tanto trabalho com aquário Conheço muita gente Que não quer ter trabalho Com aquário Mas pra quem Não se importa com isso Pra quem realmente Gosta da parada Vale a pena Cai dentro Que fica top Pra caramba Pra quem quiser Fazer uma visita Trocar uma ideia Com o pessoal Lá da Monster Shop Pra tirar algumas dúvidas Sobre quais plantas São as melhores Lá Ou que Acho que eles tem Disponíveis lá Pra vender pra vocês Eu vou deixar aqui Tá passando na tela O Instagram Na Monster Shop Vai ter aqui na descrição Também o WhatsApp Endereço deles Eles são de São Paulo Lá do bairro de Belenzim São Paulo capital Eles enviam também Pra todo o Brasil Tá bom Também tem o canal No YouTube deles Que tá passando aqui na tela O YouTube da Aquário Monster Shop Tem vários conteúdos bacanas Lá gravados Por meu amigo Kleber Sá Espero que vocês tenham Curtido mais um vídeo Aqui no nosso canal Em breve eu volto Com mais conteúdo pra vocês Tamo junto É nóis Fiquem todos com Deus E fui